Oh baby, não quero me apegar, tá difícil te largar Tipo cão sem o osso, tenho que aguentar Para preservar o que é nosso, lá se vai tanto esforço Eu torço porque posso contigo uma vida construir Não nos podemos colar, a mão não vai evoluir Quero sentir-se em saudade, faz-me agir até fugir Saí da casa da velha com vontade de rugir Tô tipo não vou curtir, tá tipo de absurda No início é difícil, depois uns tempos já muda Então eu pego a miúda, porque nós vamos à luta Ainda é cedo demais, mas por vezes resulta Da vida a gente desfruta, jovens na idade Com atitudes adultas, vou levar-te ao luar Vendo estelas são tão belas quanto a ti minha donzela Vejo estela quando estás por perto, não devia mais Eu fico meio que sem jeito, tipo que meu peito vai explodir Quanto mais encostas com teu peito colidir Por isso temos que refletir, meia distância daremo aqui Até de sempre é por perto, vai fazer meu sentir Sufocado por aquilo que não quero nem sentir O pior eu já senti bem O pior eu já senti bem Vem que tu peças Vem que tu peças Vem que tu peças Pra te ter aqui Só são promessas Só são promessas Só são promessas Só são promessas Que não dá pra cantar Vem que tu peças Vem que tu peças Vem que tu peças Amém.